Aconteceu, final de jogo, eu até coloquei a camisa lá atrás, que vira, meus amigos, deixa eu fechar isso aqui, olha cara que, mano, esse daqui é o tipo de jogo que sei lá, daqui a 5 anos eu vou falar, não pô, tô ligado, eu vi nesse de que jogo histórico, vamos lá pessoal, 3x1 Real Madrid em cima do PSG, uma virada inexplicável, cai o multibilionário PSG nas oitavas, depois de abrir uma grande vantagem durante o jogo, uma superioridade, a gente vai falar disso, mas meu Deus do céu, peraí que eu ainda tô sem a Cristian, caraca viado, rolou isso, tá, vamos lá, o jogo começa com o Mbappé jogando muita bola, a gente tem o Neymar dando vários passes pra ele, e aí aos 13 ele tem uma chance que o Courtois defende, o Courtois apesar de ter sofrido um gol nesse jogo, é um monstro de goleiro, é um dos melhores goleiros do mundo hoje, junto com o Indy do Chelsea, junto com um ou outro aí que a gente pode lembrar, mas assim, o Courtois é um monstro, o Mbappé fez uma partida absurda de boa até certo momento do jogo, porque depois aconteceu o que aconteceu, surgiu um outro francês aí que roubou a cena, beleza, que começo de jogo o Mbappé chega cara a cara com o goleiro, e o goleiro pega o nosso querido Nariguda aqui, Courtois, leva a melhor, e aí o jogo segue, e do outro lado, o outro goleiro que também é muito grande, muito bom, o Donnarumma, ex-Milan, faz uma defesa, se você ver aqui, ó, que ele mal tá aparecendo, ele estica tudo, e cata uma bola absurda, uma defesa absurda num chute do Benzema, foi o primeiro grande momento do Benzema no jogo, só que aí assim, até esse momento aqui, eu tava pronto pra falar, caramba, o Donnarumma é gigante, não literalmente em questão de tamanho, que ele também é, ele tem um metro e noventa e seis, se eu não me engano, mas ele é gigante como goleiro, que goleiro bom e não sei o que, mal sabia eu o que tava prestes a acontecer, meu Deus do céu, cara, que juro, eu tô, eu gravo isso aqui assim que o jogo acaba, tá ligado, então vocês me pegam muito, o primeiro momento aqui, sempre que tiver um jogo importante e tal, que vocês forem ver vídeo meu, vocês podem ter certeza que eu nem sei o que o mundo exterior tá comentando, eu tô aqui de primeiro, eu tô de cara com esse jogo, eu tô, cara, beleza, aqui a gente tem ainda um 0x0 até esse momento aqui, e esse lance foi aquele que o Messi recebeu um passe do Neymar, que se esmude da passe nesse jogo, e o Messi consegue encobrir o curto, ah, joga a bola pra dentro da área, mas ninguém chega pra finalizar, nesse momento aqui eu tava, velho, pelo amor de Deus, alguém faz esse gol, tá ligado, eu tava meio que assim, velho, eu quero ver gol, eu quero ver jogo bom, e foi isso que eu vi, mas aqui, o Courtois fechou o ângulo, só que aí o Messi é gênio e cavou em cima dele, mas ninguém chegou pra fazer o gol, até esse momento a gente tinha um PSG superior em campo, beleza, o jogo segue, e aí a gente tem o que? o primeiro gol do Mbappé, que não valeu, esse aqui foi o gol anulado, que o Mbappé sai, e ele consegue num passe do Nuno Mendes, que é o lateral que tá aparecendo aqui, ó, muito bom lateral, inclusive, apesar da derrota de hoje, ele faz o primeiro gol num chute muito forte contra o Courtois, só que o juiz anula corretamente, o lateral Nuno Mendes recebeu a bola um pouco adiantado, e aí o Mbappé dava amostras do que ele ia fazer nesse jogo, foi o primeiro gol dele anulado, beleza, esse aqui não valeu? Não tem problema, o camisa 7 do Paris Saint-Germain, o camisa 7 do time francês, que tá, vou pro Real Madrid, fico no Paris Saint-Germain, tá numa indecisão danada, ele foi lá, meus amigos, e fez o quê? Por enquanto nada, porque primeiro eu quero falar do Benzema, que apareceu bem, mas aí depois ele foi lá e fez o quê? Gol válido, e num passe absurdo do Neymar Júnior, o Neymar não fez uma boa partida, ao meu ver, não vem fazendo um bom começo de temporada, o Neymar, cara, assim, eu penso 30 vezes antes de criticar ele, porque eu sou muito fã, mas ele tá num ritmo que o Neymar já não é mais veloz igual era antes, ainda é um gênio, é um craque de bola, quem fala que o Neymar é caicá e não joga nada é porque não vê futebol, tá ligado? Mas não é mais aquele cara veloz e tal, que pega e sai correndo, não é mais esse cara, mas ainda é gênio, e aí ele dá um passe absurdo pro Mbappé antes do meio de campo, o passe do Neymar, e o Mbappé sai e mostra que é um atacante muito bom de bola, hoje eu acho que a gente tá prestes a ver, e olha que eu vou falar isso aqui bem antes do negócio acontecer e depois vocês podem voltar aqui e me cobrar, eu acho que a gente tá prestes a ver o primeiro prêmio de bola de ouro, que vai ser no final desse ano, ou no começo do outro, não sei, mas vai ser o primeiro que a gente vai ter o Mbappé entrando no top 3 e o Messi de fora, eu não lembro qual foi a última vez que o Messi não participou do top 3, pelo menos, da bola de ouro, mas eu tô aqui pra te dizer que é quase certeza que pela primeira vez o Mbappé vai entrar, vai estar entre os 3 e o Messi não, vai ser, o Cristiano já esteve fora da última, e agora eu acho que a gente não vai ter nem Messi nem Cristiano, é o fim de um ciclo, mas enfim, aqui o Neymar dá um passe absurdo, um passe antológico pro Mbappé, o Mbappé marca numa conclusão muito boa, aí você pode estar, mano, o passe do Neymar nem foi tão grandes coisas, tá ligado, você tá puxando saco, é porque você é fã do cara e tal, você não entende nada, você pode estar pensando que eu tô puxando o saco do Neymar falando que o passe foi bom, mas não foi tão bom assim, então deixa eu ler um negocinho pra você, ou talvez pro seu amigo que pensa isso, olha o que você pode aqui argumentar contra ele, vou ler o que tá escrito, cadê? Nesse lado aqui, um jogador normal ia dominar e tentar lançar o Mbappé, ou seja, se fosse alguém no lugar do Neymar, ia primeiro dominar a bola pra depois dar o passe, vamos continuar a leitura, Neymar não, ele é diferente, ajeitou o corpo e lançou com a perna esquerda, que não é a boa, né? O que possibilitou pegar a defesa do Real Madrid ainda desarrumada, que jogador? Quem falou isso? Eu? Não, tinha Henri Henri, um dos maiores nomes da da Espanha, um dos maiores nomes da seleção francesa, um craque no Arsenal, um craque no Barcelona, um monstro de jogador que marcou época, ele falando isso do Neymar, então assim, o Neymar ainda é monstro, o Neymar mudou suas características, talvez não vive o auge de sua carreira, mas hora ou outra, o craque é o craque, tá ligado? Ele aparece e dá um passe desse, aí a gente entra num momento que é o quê? Porque essa dupla aqui brilhando, o Mbappé faz mais um gol impedido em mais um excelente passe do Neymar, e assim, o Mbappé foi monstro, foi monstro, tá ligado? Como eu disse, até certo ponto. O Neymar deu mais uma assistência cabulosa pra ele, desculpa só um minuto, ao vivo é assim mesmo, o Mbappé faz mais um gol absurdo com o passe do Neymar, e eu tava pronto pensando já que a matéria desse vídeo, que o título desse vídeo ia ser sobre essa dupla, porque até então o PSG tava 2x0 no placar agregado e sobrando em campo, tava jogando muito. Aí foi lá que aconteceu a tragédia, aí aconteceu o erro do Donnarumma. O Donnarumma faz um bagulho esquisitíssimo, perde a bola pro homem, pro Benzema, pro cara do jogo, e assim, cara, o que o Donnarumma fez é patético, tá ligado? Eu vi o comentarista da TNT, se eu não me engano, foi o Vitor Sérgio Rodrigues, ele falando que ele até achou falta, mas independente, você não corre esse risco, se você tá numa partida importante de Champions League, o jogo ainda tá meio amarrado, tu pega a bola, se é o goleiro, bica pra qualquer lado, irmão, você não corre o risco, tá ligado? Errou, pra mim errou, errou muito, você pode comentar aqui se você discorda. Pra mim, Donnarumma errou, errou feio. E aí, o Benzema pressiona, o Donnarumma toca pra qualquer lado, tá ligado? Dentro da área, um negócio perigosíssimo, o Vini Júnior vem muito esperto, o Vini Júnior que eu fiz vídeo dele hoje, vou deixar no final pra vocês assistirem, teve vídeo aqui no canal, bem editadinho e tal, mas o Vini Júnior vem, aproveita o vacilo, pega a bola e dá mais um passe pro Benzema, que crava o primeiro. E aí, o jogo muda. Esse é o momento que, pra você que não teve oportunidade de ver o jogo inteiro, ou então não teve oportunidade de ver só o segundo tempo em específico, o jogo muda a partir dessa falha. Nesse momento aqui, ninguém mais acreditava no Real Madrid. O próprio time do Real Madrid tava, sabe, sem crer. Mas aí, como o Donnarumma falhou e ficou 1x1 no jogo em si e 2x1 no agregado, mais um golzinho do Real Madrid levava a coisa pra prorrogação, o Real Madrid acendeu em campo. Aí apareceu o Antielotti, o técnico do Real Madrid, o cara que já tem 5 Champions League, tá ligado? 3 como treinador e, se eu não me engano, 2 como jogador. Ele acertou tirando o Toni Kroos, colocando o Camavinga e tirou o Asensio, que tava o Manhaca. É um bom jogador, eu gosto dele, mas hoje tava o Manhaca. E colocou o brasileiro Rodrigo em campo. E aí o Real Madrid cresceu ainda mais e o Benzema é um monstro. É, com certeza, um dos maiores jogadores de ataque que eu vi na minha vida, tá ligado? O Benzema cresce em campo e, logo, em sequência, já faz o segundo. 2x1, o jogo tava indo pra prorrogação, um apagão no PSG, ninguém sabia o que fazer. O PSG não conseguia, sabe, entrar no jogo depois que isso aconteceu. E aí, assim, a bola saiu do meio de campo depois do Real Madrid fazer seu segundo gol. E, do nada, o PSG perdeu a bola de novo. Assim que a câmera volta do replay, 3x1, Real Madrid. O Benzema foi muito monstro, porque ele pega uma bola meio de qualquer jeito. E, de primeira, faz o gol. Eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque a UEFA não deixa. Eles derrubam mesmo o vídeo. Então, eu não posso mostrar vídeo do gol. Mas, assim, se você quer o resumo dessa partida de hoje, eu vou te dar dois resumos. Primeiro, o Mbappé é hoje um dos melhores do mundo. Segundo, esse aqui é um monstro, tá ligado? Durante muito tempo, eu confesso que eu não sabia que esse cara era tão bom. Eu nunca tinha percebido. Muito por causa do Cristiano Ronaldo, que chamava muita imagem pra si, tá ligado? Todo mundo ali naquele Real Madrid ficava em segundo plano, porque tinha um monstro em campo. Era o CR7. Mas é que, pós-Cristiano Ronaldo, esse aqui é o maior jogador do Real Madrid. Hoje, pelo menos em gols. Hoje, ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Ele passou o de Stefano, tá ligado? Acima dele, com mais quantidade de gols que ele. Somente o Cristiano. Cara, isso aqui é um monstro. O que esse cara fez hoje é absurdo. O quanto o Ancelotti acertou é um absurdo. O quanto o Mbappé jogou também é um absurdo. E, assim, agora é o seguinte. A gente tem um Real Madrid na próxima fase. Muito forte, porque essa vitória dá moral pro time. Um PSG que vai voltar pro campeonato francês, onde ele lidera. Vence, mas não convence. Perdeu no final de semana um Pochettino horroroso. Se o Pochettino é treinador e eu sou astronauta, como é que... Cara, o time dele sofreu um apagão e ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu chamar aqui, fazer uma troca, uma substituição. Ridículo. Pochettino fraco, fraquíssimo, como sempre. Assim, que jogo. Eu assisti. Eu vou poder falar daqui uns anos que, pô, esse jogo eu vi. Cara, surreal. Surreal. Que sorte é de você que, assim como eu, pode assistir isso aqui. Eu vou ficando por aqui e eu vou levantar só uma questãozinha aqui agora pra vocês. Isso aqui eu quero que vocês respondam, hein? Se o Mbappé não é hoje o melhor do mundo, quem que é? Valeu, pessoal.